Senhor presidente, vereadores, vereadora, galeria, ouvintes da Oliverde, da Rádio Câmara, telespectadores das TVs, boa tarde do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás. Primeiro, felicidade do Carlão, alegria do Carlão, que em 2009, quando adentrou esta Casa de Leis, apresentou um projeto de lei para ser apreciado naquela época, que era a implantação de bicicletários em nossa cidade, porque o Carlão via, já lá atrás, a necessidade da implantação, não só pela iniciativa privada, agências bancárias, grandes comerciantes, estabelecimentos comerciais, também de médio porte, para que esta facilidade fosse oferecida para os ciclistas, que nós sabemos que é um meio de transporte hoje indicado por todos os ambientalistas como sendo um meio de transporte ecologicamente correto e, além da questão da saúde, saudável também para o ser humano. Mas, infelizmente, naquela ocasião, o projeto não passou, ele foi a plenário e não foi aprovado. Nós tínhamos, naquela época, uma oposição acirrada e tudo que os vereadores da base de sustentação do prefeito apresentavam, mesmo sendo coisas boas para a cidade, às vezes recebiam um não aqui no plenário. Uma pena. E aí também foi declarado, depois, na insistência do vereador Carlão, foi declarado de não iniciativa do Parlamento, que tinha que ser a iniciativa do Poder Executivo. A partir daí, nós encaminhamos um pedido para que o prefeito Rodrigo Agostinho nos mandasse novamente este projeto para ser apreciado por esta Casa de Leis. E, felizmente, depois de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, depois de cinco anos, nós conseguimos desengavetá-lo. E ele está aqui hoje para ser apreciado pelo plenário e votado, porque já passou pelas comissões desta Casa e todos deram por normal tramitação. Agora, eu faço um pedido para o prefeito, porque aqui, pelo que eu percebo, está pedindo para que a iniciativa privada disponibilize este dispositivo próximo aos seus estabelecimentos. Mas eu insisto que o Poder Público também tem que fazer a sua lição de casa. Nós temos que fazer bicicletário no zoológico, nós temos que fazer bicicletário na Praça Portugal, na Praça Rio Barbosa, no Orquidário, no Jardim Botânico, enfim, em todos os pontos onde tem a circulação de bauruenses e também de turistas, para que a bicicleta realmente venha a ser um veículo de transporte ecologicamente correto e onde as pessoas que utilizam deste veículo possam estacioná-lo de forma adequada e segura. Então, hoje estou feliz porque o projeto voltou e tenho certeza absoluta que desta vez vai ser aprovado por unanimidade. agora gostaria também de informar a população bauruense que não teve a oportunidade de participar aqui na galeria, na quarta-feira passada, de uma importante audiência pública que foi convocada por este vereador para tratarmos de um assunto de fundamental importância do nosso município, não só da zona urbana, mas também da zona rural, que foi a audiência para tratarmos das constantes interrupções de energia elétrica em nosso município, que vem causando sérios transtornos aos nossos munícipes, principalmente para os ruralistas, os pecuaristas, os agricultores, os pequenos, médios, grandes agricultores, que com as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica vem tendo prejuízos muito grandes. Se a gente fosse citar aqui os pecuaristas, os agricultores, os pequenos e médios agricultores, que foram praticamente lesados, porque teve casos de 18, de 20 horas, de até 30 horas de não fornecimento da energia elétrica, causando com certeza um prejuízo enorme para todas essas pessoas. A CPFL esteve aqui, nós estivemos aqui com a diretoria, inclusive, de Campinas, nós estivemos aqui nesta Casa de Leis com representantes da SEMA, da SAGRA, da CETEP, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, e todos foram unânimes em concordar que o problema existe e tem que ser corrigido. E o que nós gostaríamos de deixar para a população, que é assim, nós não vamos aceitar, e o vereador Natalino estava aqui, nós não vamos aceitar que nenhuma secretaria, muito menos a CPFL, empurre com a barriga, empurre com a barriga o problema, porque as desculpas que foram apresentadas e todas as projeções que foram colocadas que o problema que nós enfrentamos é por causa das tempestades, das condições climáticas. Gente, o mundo é mundo desde o princípio, desde Gênesis, da criação da humanidade. Criamos a energia elétrica. Agora, nós temos que dar a manutenção em nossas redes para que chuva, relâmpago, ventos, não faça com que a interrupção seja constante da forma que está sendo. Me honra com a parte, Natalino. Excelência, parabenizar pela sua fala e também, como disse, realmente no momento presente que foi realizada por V. Exª essa audiência pública, lhe dei os parabéns para tratar de um assunto tão crônico realmente na nossa sociedade e, por ora, nós percebemos que não há muitos interesses. Infelizmente, nós não podemos deixar de externar isso publicamente. Porque, na verdade, todos sentem na pele, por ter realmente um sistema caro, essa é a realidade. E, dentro das tratativas que nós realmente temos trazido para essa casa, principalmente com essa iniciativa da V. Exª, emergência, o sistema de iluminação elétrica no nosso meio, na nossa sociedade, precisa ter o plano B para esses momentos emergenciais. Ficou claro, nítido, através dos realmente prejudicados que estavam aqui presentes, eu creio que realmente a CPFL possa estar aí buscando alternativas para dar um atendimento com mais rápido e facilidade, porque não dá para criar uma situação que chegou realmente ao ponto em nossa cidade. Muito obrigado pela parte, nobre vereador. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, o 0800 também da CPFL não está funcionando. Não está funcionando. Porque você liga no 0800, a ligação é em Campinas e, muitas vezes, o caminhãozinho, o carrinho da assistência chega depois de muito tempo. De muito tempo. Agora, o que foi colocado, e você que está me ouvindo, você que está me assistindo, foi colocado que o grande problema são as árvores, as árvores embaixo da rede, nas redes de transmissão, na zona rural e na zona urbana. Puxa vida. Aí estava aqui o representante da SEMA, o Carlão, diretor de divisão. Ele se colocou à disposição para que faça uma tarefa emergencial. Precisamos substituir essas árvores que estão embaixo da rede por árvores de pequeno porte. O que não pode é a gente ficar falando que as árvores são árvores que dão passarinhos, ninhos, que dão oxigênio. Ótimo. Eu sou ambientalista também, fundador de ONG. Eu sei que isso é importante. Não estamos querendo acabar com as árvores. Estamos querendo fazer um plano responsável de substituição das árvores que estão, principalmente, em cima da rede. Acaba o problema. Se o problema são as árvores que caem em cima da rede, na zona rural e na zona urbana, puxa vida, vamos resolver o problema? Até quando vão ficar empurrando com a barriga? E a população pagando caro, como o vereador Natalino disse, pela energia elétrica e muitas vezes ficando sem e causando prejuízo. Outra coisa que eu gostaria de colocar, as companhias, só para concluir, senhor presidente, as companhias que têm o plantio de eucaliptos nas redes na zona rural, estão plantando esses eucaliptos a menos de 5 metros da rede. Isso é uma piada, uma piada. Tem que estar no mínimo a 30 metros, porque o eucalipto, ele cresce a mais de 25 metros de altura. Qualquer vento derrube em cima da rede causando problema. Então, isso também tem que ser